Salve, salve galera, já tá no cima da área, mais um vídeo Ó, o outro tá vindo na contramão aqui, ó O pessoal já tá recolhendo as barricatas Viatura, apoio da Polícia Militar, igual falei no vídeo anterior Hoje tem mais polícia do que civil, do que pessoas, né? É três policial pra cada pessoa hoje aqui, viu? Nunca vi tanta gente A manifestação na prática deles acabou Vamos ver como tá Vou dar uma ligeira passada ali na estação Não sei de convenções, se tá tendo alguma coisa Se já acabou também Se aqui já acabou, com certeza ela também já deve ter acabado Vamos ver É galera, se você tá gostando do vídeo, vai deixando seu joinha aí Hoje o tempo tá meio fechado Tomara que não chova Tomara mesmo Vai ser bom se não chover Eu não posso entrar direito aqui, eu vou ter que descer E virar esquerda O que esse carro tá fazendo aqui? Vou descer E voltar Vou virar ali na estação rapidinho Parece que aqui também o povo já tá indo embora Ou já foi Tá bem mais tranquilo o movimento do que lá em cima na praça Mas enfim Vou passar ali pra ver Aqui tá mais parado ainda Então aqui Já deve também ter acabado Quer dizer, aqui parece que teve era nada Ou, ah não, foi lá dentro do centro de convenções Não foi aqui no estacionamento, foi lá dentro Tem uma entrada aí As entradas aí Aqui foi a parte mais concentrada do movimento Entendeu? Tem isso aí Vou pegar aqui o sentido Praça Sentido veloz, né? Gravar mais um pouco pra vocês Então aí galera Vai estar gostando do vídeo Deixa o seu joinha Vocês podem ver aí Eu tô trazendo no canal aí Alguns vídeos aleatórios Que Aqui em Ouro Preto É uma cidade pequena A gente fica um pouco sem opção De gravar Só motovlog Porque de repente eu já Passei por todos os lugares Conheço Todas as ruas Já passei com a moto Então eu fico um pouco Ijoativo Cansativo De De Pra vocês verem, né? Até pra mim andar Falar E falar do lugar Sei lá Mas Fico um pouco cansativo Pra vocês que estão assistindo Beleza? Mas aí Por isso que eu tô aumentando Tô 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 fazendo Umas outras Alguns vídeos aleatórios Tentando de fato Não Sair do foco Que é o motovlog Mas ainda Eu tô trazendo aí Alguns vídeos aleatórios Vlog Notícias Vou Tô também Tentando trazer Alguma Eu vou gravar uns vídeos Na batalha Lá da pracinha Então vou começar a trazer Uns vídeos de batalha De rima aí Pra quem gosta Quem não gosta Eu fico Peço desculpas Tipo Só não assistir Só não clicar Tá ligado? Mas aí Quem gosta Também é um pouco a mais No canal Pode ter gente Que gosta só da batalha Ou só do motovlog Mas pode ter gente Também que gosta Do motovlog E da batalha Então eu ganhei Um inscrito Pra dois Diferente Entendeu? Lembrando que é o mesmo JN Silva Que tá aqui Eu vou estar presente Em todos De alguma forma Gravando Transmitindo Editando Falando De alguma forma Eu vou instalar Não vou pegar Conteúdo de canal Nenhum Aleatório De terceiros Nada Tudo Será no mínimo Gravado Por mim Ou enviado A mim Pra ser postado Ok? Então eu vou Eu tô deixando Já bem claro Que vai ter essa Adição de conteúdo Não vai ser uma mudança Eu vou continuar Eu vou continuar com os motovlog É claro Eles nunca vão parar À medida que eu tiver Passeios novos Lugares diferentes Pra ir Tem muito lugar Diferente pra ir Eu só quis dizer Aqui em Ouro Preto Fica com opção Pra gravar Realmente Aqui em Ouro Preto A opção já saturou Já não tem mais Onde gravar Então eu tô realmente Com essa ideia Eu vou pôr em prática Claro Então já tô pedindo Pra vocês aí Não sentir De uma forma Traída Digamos assim Ou não assustar Achar que está em um outro canal Não Vai ser isso mesmo De repente vocês gostem Também do conteúdo Ou se não gostar Simplesmente não assistem Mas não precisa Se inscrever Nem nada não Porque o canal Ainda é de moto Também Beleza Deixa eu ver quantos minutos Aqui Vou gravar esse vídeo Só até ali Então só pra fechar Galera Eu vou Igual eu falei Eu vou adicionar Alguns conteúdos O motovlog vai continuar O canal principal Ainda é de moto É porque Se vocês pegarem Bem ó Vejam os canais Famosos Grandes Eu vou dar os dois principais Renato Garcia E Mike 021 Todos os dois Não gravam motovlog mais Há muito tempo Mas eles são Originalmente Motovlog Eles são de origem Motovlog Porém o Mike Só fica falando Da casa dele Mostrando os carros dele O cachorro dele As coisas que ele compra O dia a dia Um vlog Renato Garcia Também já está Indo para os vlogs Fora que ele já Há muito tempo Grava o Caçadores de Lenda O motivo desse Principal Do sucesso dele Lógico que ele é um ótimo Motovlog Ele também Fez sucesso Porém O maior público Do canal dele É do Caçadores de Lenda Que não tem nada a ver Com o motovlog Então É tipo isso Que eu estou falando Com vocês Eu também vou fazer Uma adição Não vou colocar Mudança de conteúdo Vou falar uma adição Porque eu vou continuar Com o motovlog Uma adição de conteúdo Para ter opções de vídeo Para não faltar vídeo Senão eu vou ficar Um mês Gravar dois meses Vai ficar chato Vocês acham Que eu abandonei o canal E é coisa Que eu não quero fazer Peixe Deve de mexer Comigo ali Mas é galera Eu vou fechar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Se não é inscrito Se inscreve no canal Beleza Até a próxima Valeu Fui Tchau